Milhares de rãs tomam as margens do rio Nilo. Bisalel conversa com Zelofiade e pede a mão de Débora em casamento. O marido de Abigail aceita o pedido. Mequetre se recorda de alguns momentos com Karen. Moisés avisa Joquebede que a segunda praga já começou. Centenas de rãs começam a invadir o palácio. Nefertari acorda e se desespera ao se deparar com tantas rãs. Pazer avisa o faraó sobre a invasão dos anfíbios. Iunê e Korah constatam que a praga só atinge o povo egípcio. Moisés avisa aos familiares que desta vez Ramsés pedirá sua presença. De repente eles são surpreendidos com a chegada de Baquemute. O oficial avisa que o faraó deseja falar com Moisés e Arão. O rei diz que permitirá a partida dos escravos. Em troca ele pede para Moisés livrar os egípcios da praga das rãs. Datã chega mais cedo em casa e presenteia Safira com uma flor. Iunê sugere que Korah se reaproxime de Moisés. Bisalel pede Débora em casamento. Moisés pede para Deus livrar o povo egípcio da invasão das rãs. O senhor avisa que ainda não acabou e ordena que Moisés volte ao palácio acompanhado de Arão. Os egípcios ficam aliviados ao verem que as rãs foram embora. Ao notar o fim da praga, Pazer pergunta se o faraó deixará os escravos partirem. Bisalel anuncia um noivado com Débora. Auliabe não gosta da notícia e diz que deveria ser consultado antes. Débora se entristece com a atitude do irmão. Ramsés se recusa a receber Moisés e Arão novamente. Pazer se preocupa com a quebra de palavra do rei.